Começando mais um vídeo no canal, gente, tá um barulheiro. O marido tá descarregando aqui. Estamos dentro de uma empresa. Cheio de máquina gigante pra lá, ó. Olha lá, gente, ó. É uma distribuidora, então, né? Não, é a fábrica de fábrica. Fábrica de gerador. Olha lá, gente, ó. Descorrugou o caminhão, nós estávamos saindo, daí a empilhadeira empacou bem aqui na frente do caminhão. Agora a gente não consegue passar. Tem umas pessoas limpando lá na frente, ó. O rapaz tá mexendo ali pra ver se consegue fazer pegar. Finalmente arrumou, gente, e nós vamos seguir viagem. Acho que ele vai carregar em outro lugar agora. Gente, vamos tomar um cafezinho. Só fiz escolher um suquinho. Eu escolhi café. Cafézinho e coxinha. Tudo igual, né, amor? Coxinha pro marido, coxinha pra mim. E aqui veio... Aqui, ketchup. É caputino. Por isso que eu tava aí com você, você é boa. Nossa, coxinha. Tá bom, amor? Coxinha? É bom, amor? Coxinha aqui da minha terra também. É boa? Aqui de São Paulo. Bem temperadinha. Vai entrar, gente. Só tá pesando o caminhão. Já vai entrar pra carregar. Agora é só aguardar carregar, gente. Só um complemento pequeno. Aí depois vai pegar mais coisa pra carregar no caminhão. Gente, pra quem não acompanhou os outros vídeos, nós saímos do Rio Grande do Sul. Passamos pelo Paraná. Santa Catarina. Daí fomos pra Minas Gerais, fizemos entrega lá também. Santa Catarina e Minas Gerais. Daí vindo pra São Paulo. Daí a gente veio carregar aqui, descarregar e carregar pra voltar pro Rio Grande do Sul. E é isso. Aí vai carregar mais uns complementos aqui, depois em outro lugar. E aí a gente vai voltar, se Deus quiser. As aulas voltaram hoje. Eu e a Sofia vamos perder um ou dois dias de aula. Mas não tem problema, né, Sofia? A Sofia tá muito inteligente. Tudo que eu falo, palavrinha, ela escreve qualquer palavra. Né? Enquanto eu carrego o caminhão, eu tô desenhando com a Sofia, né, Sofia? A Sofia tá fazendo uma igreja. Ela desenha muito bem. Igreja, gente, da Sofia, que vocês acharam, ó. Né, Sofia? Desenha bem. Puxou pra mamãe.